Fala aí galera, e aí, tudo bem com vocês? Aqui é o PG Atraso, e ainda mais um vídeo pra vocês. Hoje galera, estamos com mais um episódio da nossa minissérie de Jedi, que é se transformando em personagens de Naruto. Nós já viramos Boruto, já viramos o Sasuke, já viramos também, eu acho que, o Boruto, o Sasuke, o Itachi galera. E agora, com mais um dos comentários que deixaram aí, fomos virar o Madara, tá? Mas tem um detalhe importantíssimo, importantíssimo. Galera, eu perdi meu mundo, é, sinceramente, isso aconteceu. Eu perdi meu mundo, então meio que, eu resetei, então não tem nada. Então o Madara vai ser um novo começo, tá galera? Eu dificilmente vou fazer os modos que já tinha e tal, vou fazer de novo a base e tal, aconteceu alguns imprevistos que eu perdi o mundo e tal. Mas, ok, nós vamos em busca de Madara Uchiha, a lenda ninja galera. Vamos aqui, vamos primeiro, Madara tem roupa, não sei nem como conseguir a roupa do Madara, vou ser sincero galera. Tá, o Madara não é da Akatsuki, mas, dá pra considerar a roupa da Akatsuki? Eu nem sei se tem roupa do Madara, Tobirama tem, mas é do Tobirama que é do Madara, é verdade. É verdade aqui, vamos mudar aqui, ó. Vamos ver se tem roupa do Tobirama, né? Roupinha do Tobirama, roupinha do Tobirama. Jhoninha, Akatsuki, aqui ó, roupinha do Tobirama é 10 de dinheiro, então vamos considerar a roupinha do Tobirama do Madara, porque é praticamente igual, não tem uma mudança nenhuma. Beleza, vamos trocar aqui, é 100 TP? Beleza, trocamos 100, e agora deu o que? Deu 5 spinners, ok. Maldição, e é, só deu maldição mesmo galera. Só uma maldição mesmo galera. Ó, ó, o Pain aqui, o Pain não compensa, né? O Pain é zero compensar pra gente agora, mas a maldição até que é bem fortinha galera. Ela não é tão fraca quanto parece não. Será que esse cara droppa o Tia Carol? O Tia, eu não sei galera, só sei que ele tem uma vida enorme galera. Eu lembro que ele droppa alguns celulazinhas, então, é, eu não sei, eu acho melhor eu procurar um Tia do que ficar arriscando em caras que eu nem conheço dizer ao certo. Então galera, voltando aqui ó, já acham o Tia, acham Itachi aqui perto e tal, então vamos acabar só com esse Tiazinho aqui e tal. Cara, é fortinho, beleza, droppou, acho que droppou uma célula não é o suficiente pra nós conseguir fazer. É, fazer o Sharingan, mas temos um Itachi que vai poupar nosso trabalho na hora de conseguir maldição do ódio. Se eu não me engano, o do Madara, eu acho que é duas maldições do ódio pra fazer ele, o dele. Acho que é algo do tipo galera, não sei dizer o certo quantas eram, mas é uma, duas maldições do ódio pra você tá fazendo o Mangekyou eterno. Fazer dois Mangekyou pra chegar do eterno, então fazendo dois Mangekyou, o que que eu tenho que fazer? Bater em outro desses daqui e tentar cair aqui dentro. É, o cara me causa um dano legal, vamos ver se eu caio aqui dentro. Isso, caiu. Aí pronto galera, agora com dois aqui, é só nós bater, 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 até derrotar esses mobs aqui galera. Então galera, voltamos aqui ó, já derrotamos os dois aqui e tal, peguei o Chakara que ele tem, pegamos duas maldições de ódio, não sei se são suficientes e tal. Mas vamos chegar, vamos fazer o Sharingan, tem uns mobs aqui ó, mais pacatos, eu acho que esse daqui vai me dropar. É, dropou mais um pouquinho de Chakara, talvez eu acho que isso. Faça já o Sharingan, eu não sei dizer o certo, se fizer, nós já tava bem perto do Mangekyou, então vamos ver se fecha o Sharingan aqui e tal, vamos ver. E, acho que não galera, eu acho que não fecha o Sharingan, ele é com, é, é com esse Chakara aqui, deixa eu ver se é o Rank C. Acho que o Rank C ele não vai dropar esse Chakara não, acho que ele vai dropar Gigant Chakara, mas qualquer coisa, já tá aí garantido galera. Pelo menos o Rank C ele não tem tanta vida né, vamos ser sinceros, pelo menos não tem tanta vida, mas ok, dropou. Vamos fechar aqui ó, fechamos o Sharinganzinho. Tá, agora o Mangekyou, tá, o Mangekyou na rapidez de uma maldição de ódio e esse Chakara azul. E achar Temtem, né, Temtem, Temtem eu acho que é algo mais possível de se encontrar, mas a Bumbai é algo já bem fora do comum galera e tal. Mas tão indo bem até, apesar de tudo. Deixa eu ver se, deixa eu ver se, deixa eu ver o Orochimara aqui e tal, deixa eu ver se esses Rank D, se eles vão dropar alguma coisa. Porque tipo assim, eu vou ter que derrotar esses Rank D, Rank A, porque assim, não tem jeito eu chegar a derrotar os outros lá, que dropam já diretamente esses Chakara azul. É verdade, tem o do Tencingan, só se ele spawn nosso, o carinha do Tencingan, se ele spawn nosso, o carinha do Tencingan, ia ser muito bom, véi. Se ele spawn nosso, ia ser muito bom. Mas, até agora, na dica de nada dele. Então, vamos deixar ele pra lá e vamos seguir aqui. Toupou uma graninha, um giga Chakarazinho aqui e tal. Ah, chama, chama o Carinha do Tencingan galera. Ele causa um dano bom, mas ele é mais fácil do que o Itachi pra matar, de verdade. O Itachi eu levei uns 5 minutos a 10 pra derrotar. Esse daqui não, esse daqui eu vou levar o que? 2 minutos? E vou ficar atrás desse dinheiro ainda galera. Tá, beleza, fechamos aqui. Deixa eu ver aqui. Eu precisava achar agora minha banquinha de trabalho. E se nós faz agora o Mangekyou, acho que já fecha o Mangekyou. Ah, deixa eu ver aqui. Não sei galera, de verdade. Não sei porque não fechou o Mangekyou. Ah, fechou sim. Aqui ó, o Mangekyou. Vamos fazer primeiro o do Madara. Então, vamos atrás. Agora galera, o outro Mangekyou, eu vou tentar pegar ele por Spinner galera. Só um Sharingan vai. Ah, Nami, Sharingan. Aí ó, ganhamos o Sharingan galera. Fechou, fechou bonito. Tá, tamo com o Sharingan, tamo com o Mangekyou. O que que falta? Falta mais chakra pra nós fechar o Mangekyou e fazer o Eterno. Beleza. Até aí, ok né. Pra mim não tem problema nenhum isso daí faltar. É, morrer que nem água. Duas vezes. É, duas vezes morrendo que nem água. É tão divertido isso. Nossa, que maravilha. Cadê aquele... Cadê? Eu ainda perco, velho. Mas engraçado de tudo que eu ainda perco o mob, velho. Aí ó. Aí ó, dropou. Dropou o que? Chakra e dinheiro. Dinheiro, topo. Nossa, já dá pra fechar a roupa... A roupa do... Do... Do Mada. Galera, deixa nos comentários os próximos personagens que vocês querem que eu vire. Deixa aí, comenta aí o personagem aí. E não esqueça de deixar aquele like de sempre. Se inscrever no canal se for inscrito e compartilhar o vídeo com todo mundo galera. Tá, eu tô bem bolado agora. Vamos motivar aqui de novo a maldição. Beleza, a maldição não dá um dano grande, grande, grande. Mas eu acho que ela tá servindo pro propósito que ela serve. Que esse é um modo inicial, basicamente. Não é um modo... Então, tipo assim, ai, meu Deus do céu, que modo roubado e tal. É um modo inicial e tal. Aqui, 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 ó. Aqui, ó. Ó, tão batendo de frente aqui, ó. Só dá uns hits nesse cara aqui. Ó, mais uns hitszinho. Acho que mais uns três hits já morre. Deixa eu ver aqui. Um, aí, errei. Um, deixa eu pular de novo. Dois, três, quatro. Aí, ó, já foi. Foi de Vala. Tá, beleza. Quarenta. Beleza, beleza. Eu preciso... Não é, sinceramente, eu preciso de mais Chakra Azul. Mas como eu vou conseguir Chakra Azul se não tem Ninja Azul? É, porque eu combino muito bem Chakra Azul, que é o Super Chakra. Beleza. Deixa eu ver agora o carinha do Tenzinga. Eu tenho o Giraia aqui, protegendo o cara. Vamos ver. Vamos ver se o cara... Ó, ele é bom. Ele é bom e forte, galera. Mas... Eu acho que eu vou levar ele pra água. Pra eu me ganhar dele. Eu não vou fazer um buraco, não. Tô com muita... Vem aqui. Vem pra cá. Mentinho, vem. Toma. Precisa ficar esperto. Precisa ficar um pouquinho mais esperto, né? Se eu não me engano... Nossa, 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 nossa. Que maravilha. Se eu dropou quatro, eu achei que ia fechar. Ah, não. O cara dropou menos na metade do que eu preciso. Maravilha. Deixa eu ver agora. Deixa eu ver se eu consigo. Eu acho que eu consigo fazer mais alguns. Ok aqui. Beleza. Beleza aqui, ó. Aí eu vou fazer o Mangekyou do Izuna. É o Madara do Izuna. Deixa eu ver o Eterno do Madara. É Izuna, ok. Aí fechou. Agora dá pra fazer o Eterno do Madara. Agora só vai precisar de... Mais... Mais... Mais azul. Que nós não tem tanto, mas ok. Pelo menos não vai precisar mais de alguns azulzinhos. Fazer, galera. É, vou gastar uns chakras fazendo. Bom, mas eu acho que compensa mais do que eu usar isso daqui. Ficar sofrendo aqui a torta direito. Por, vamos dizer, praticamente nada, né, galera. É melhor usar um bastão desse. Derrotar os inimigos e tal. Claro que o meu modo não é o modo mais roubado de todos. Mas melhor eu estar com o bastão forte e derrotar os inimigos. Olha o Ryuga aqui. Quando eu não preciso de Ryuga, aparece aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o Rank B. Ó, ele dá dano. Dá muito mais dano, galera. Agora, agora, agora... Agora dá pra lutar. Agora dá pra fazer uma limpa bonita, filho. Então falta cinco... Cinco chakras... Ver... Azul. Olha lá o Ocarina, tem cinco ali, ó. Falando dele. Falando do cara. Claro que o cara tá ali do lado, velho. Não, não. Se ele dropar cinco, eu vou ficar muito feliz. E aí? Você topa dropar cinco... 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 Cinco chakras, não? Chakrasu? O que você acha? Cinco chakrasu pra mim? Então, se dropou somente... Eu tô fechando seis. Seis, nove, oito... É, eu acho que não, galera. Eu acho que não deu. Eu acho que vou ter que derrotar esses Boruto aqui, ó. Eu acho que talvez o Boruto drope. Eu não sei se o Boruto drope ou não. Boruto é forte. Pelo menos o Boruto é forte. Não vou negar. Deixa eu ver o que ele dropa. Ele dropou a chakra normal. E se ela é o tsuki, é. O Boruto é forte. É, forte o que eu quero dizer de dano, mas não de vida. De vida, ele realmente é bem pouco. Eu acho isso legal, porque... Aí já dá pra me derrotar ele mais fácil, né? Deixa eu pegar aqui. Vou equipar o Karma dele, que eu peguei mesmo. Vamos pegar emprestado o Karma do Boruto aqui, ó. Eu vou passar fechando no outro Boruto aqui. Acho que já dá o suficiente, galera. Já passou o suficiente pra nós fechar, ó. Ó, agora que eu não preciso de Uchiha, temos um Uchiha aqui, ó. Mas caso eu precisasse, tá já aqui, ó. Só pra garantir, né? Beleza, vamos fechar aqui, galera. Vamos ver aqui, ó. Beleza, mais dois. Fechou. Ok, aqui, ó. Mangekyou o Eterno do Madara. Fechamos o Mangekyouzinho do Madara. Deixa eu tirar o Karma aqui, viu? Lá fora. Ó. Mangekyou do Madara. Ué? Mangekyou com Rinnegan? Ué, o Eterno é com Rinnegan? Legal. Então, galera, tava indo aqui atrás de chakra e finalmente achei aqui umas ten-ten. Pô, umas três ten-ten por aqui perto. Mas vamos já pegar a Gumbay, né, pra nós fechar nossa escolha. Mas eu acho que eu tenho que pegar uma outra coisa aqui. É, isso mesmo. Galera, não pode... Isso daqui é basicamente o item do Madara. Um negócio daqui é Madara na vida. Então, tchau, Tentém. Você já foi bem útil pra mim. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver, ó. O Gumbay, tá? Faltou a roupa. E o Suzano. Só falta isso. Então, vamos quase no... Vamos dizer, perto do final do caminho, né? Porque eu já matei alguns inimigos, mas eu acho que é o suficiente pra fazer, sei lá, Suzano Forma 2, será? Não sei, galera. Até com a Suzano vai dar pra ela chegar, né? Dessa forma aqui. Deixa eu pegar. Vamos fazer aqui, ó. Vamos ser bem rápido. Pá. 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 Aqui. Deixa eu ver. Deixa eu tirar o Mangekyou. Vamos fazer aqui, ó. Suzano. Tá? Fez Suzano Forma 1. Beleza? Aqui, ó. Suzano Forma 1. Bugado. Maravilha. Que maravilha. Tudo bugado. Suzano Forma 1. Tem que ser bugado. Suzano Forma 2. Bugado também. Nossa, que lindeza. E vamos fechar com o Suzano Forma 3, né? Aqui, ó. 3 aqui, ó. E pá, Suzano Forma 3. Pelo menos Suzano Forma 3 não tá bugado, tá? Aí vai faltar quanto pro Suzano Forma 4 aqui de chácara? Deixa eu ver aqui. Suzano Forma 4. Falta 3 chácara. Fechou. Fechou o Suzano Forma 4 aqui, galera. Ó, fechamos já o Suzano com tudo que nós tinha. Beleza? Suzano tá aqui, tá em mãos. Só falta o dinheiro pra nós comprar a roupa. Se eu não me engano, o dinheiro, ele é... Eu acho que é 20. Eu tenho que ver aqui quanto que era a banca de trabalho pra nós comprar a roupa do... Aqui não. Aqui, ó. Isso. Tá, vamos ver aqui. A roupinha do Tobinama era 10 ou 15. Tá, a roupinha do Tobinama... Ah, só 10, galera. Ah, então fechou. Fechou aqui, ó. Pegamos, pá. Já completamos o Madara. Eu achei, ó. Eu achei que nós ia ter que sofrer mais um pouco aí pra completar o Madara. Mas sim, galera. Já estamos aqui. Madara, o Tihra 100% aqui, ó. Gumbayzona aqui nas costas e tal. Não ficou, meu Deus, maravilhoso. Mas é ok. E o Gumbay na mão, galera. Sim. Finalmente viramos aqui o Madara, ó. O Tihra com o Suzano dele. Mais a Gumbay e a roupinha aqui. Eu sei que é a roupinha do Senju. Mas a roupa do Madara é igualzinha a roupa do Tobinama. Só muda o estilo. Então vamos usar a do Tobinama mesmo. Então, galera, espero que tenham gostado aí do vídeo. Não esqueça de deixar o like pra dar aquela força pro canal. Se inscreva no canal se não for...